E esse daqui é o Kaiju Universe de Skibides, ou o nome do jogo Toilet Universe. É aqui que a gente vai se divertir e vai ver se realmente ele é bom o suficiente pra ser chamado de Kaiju Universe de Skibides. Se você gosta de Skibides e Kaiju Universe, deixa o seu like no vídeo agora e já se inscreve aí. Vambora, mano! Aperta o botão de se inscrever e deixar o like, que isso ajuda demais o canal. Aqui tem alguns personagens, temos alguns que já estão liberados pra gente. E eu vou dar uma olhada aqui, vamos escolher algum, né, pra gente poder batalhar. Você também consegue comprar outros personagens com a própria moeda do jogo. Com 15 mil moedas você já consegue começar a comprar personagens. Aliás, 5 mil moedas, né? Tipo o TV Titan que tá aqui embaixo. Com 45 mil é a mais cara de todas. E com Game Pass, que é essa daqui, com os 700 ombuds você consegue liberar o relógio. Então bora lá que eu vou começar essa batalha aqui. Bom, vamos clicar aqui em jogar. Você consegue também clicar aqui em missões pra ver as missões que tem durante o dia, que é igualzinho do Kaiju Universe. Vamos lá, eu vou selecionar aqui o Homem TV, porque eu acho que o TV mesmo deve ser melhor. A gente consegue comprar moedas também aqui no jogo, mas custa muito caro as moedas. Tipo, pelo menos eu achei bem caro, então não vou comprar. Mas se vocês deixarem muito like nesse vídeo e apoiarem bastante, eu posso fazer uma parte 2 e daí eu vou farmar bastante pra ter aí as moedinhas necessárias. Jogar, vamos nascer na cidade. Nossa, o seu hidro tá lotado. Aqui você tem várias e várias habilidades igualzinho do Kaiju Universe. Dá rugido você consegue também, ó. O rugido, ele serve pra regenerar a vida aqui no jogo, né? Que também atualmente é o mesmo negócio do Kaiju Universe. Você tem a habilidade 1 a 4 e também tem um soco. Se você apertar shift, ele fica aí no modo corrida. Aqui do lado tem as moedinhas e também você consegue esconder a HUD, né? Do ladinho aqui, ó. Que tem alguns tutoriais. Mas eu vou esconder. Vamos lá. Você consegue bater nos prédios pra farmar moedas, ok? Então aí, se você quiser, você pode ficar batendo nos prédios pra farmar moedas. A cada prédio que você destrói, né? Pelo menos a cada parte, você vai conseguir aí duas moedinhas. Bora pras habilidades. A gente tem a primeira habilidade dele que é a torreta. Que daí você vai apertar 1 e vai clicar. E daí vai invocar duas torretonas gigantes pra atirar em todo mundo. A sua energia é essa daqui, ó. Esse azulzinho, certo? Apertando a segunda habilidade, o 2, você vai conseguir lançar um raio de TV. Tipo, pra cegar o seu oponente. As habilidades não gastam energia, tá? Essa energia é, tipo, só pra correr. Na habilidade 3, a gente tem a tela voadora. Que você vai mandar uma tela totalmente explosiva na direção dos seus inimigos. E a 4 é a tela queimada. Que vai mandar um raio de tela aí, um bafo atômico, basicamente. A habilidade que eu achei mais legal dessas daqui, e que provavelmente dá mais dano, é a tela voadora. Mas você consegue utilizar alguns combos. Tipo, eu vou bater aqui no meu inimigo. Daí eu vou lá, eu uso a metralhadora nele. Daí depois eu já vou lá e uso a tela também, ó. Tum! Já meto a televisão na zona, e já meto um raio laser, e já era. O cara fica tontão, o cara nem sabe o que atingiu ele. A cada pessoa que você elimina, também você ganha moedas. E é bem legal, porque parece muito o mapazinho do Kaiju Universe. Não sei se eles se inspiraram, né, nesse... No Kaiju Universe pra fazer isso aqui, mas é igualzinho, cara. É literalmente tudo muito bem parecido. E bora lá brigar, galera. Vocês estão numa batalha de Skibid's. Vamo bora! Dá pra você lutar aí contra todo mundo, só que a minha energia acabou. E você também tem que ver bastante controle. Esse daqui, por exemplo, que eu tô usando agora, o Cameraman, o TV Man, aliás. Ele é um cara que é mais pra de longe, sabe? Tipo, você vai conseguir brigar mais de longe com ele. O Skibid, por exemplo, ele é bem mais de perto que você vai atingir seus oponentes, né? E esse daqui é o meio termo, esse... Esse malucão aqui, ó. Tá vendo? Ele atinge de longe e de perto também. Lembra sempre de desativar as habilidades aí e pra você poder atingir o seu oponente mais fácil. Mas tem que... Requer uma habilidadezinha. Pelo menos eu não sou tão bom assim. Eu tô treinando ainda. Mas dá pra atingir bem o seu oponente aí, ó. Hum... Reijãozinho, tela... Ai! Olha só das missões. Já tô bem avançado aqui. Precisa dar 10 mil de dano em outros jogadores. Já dei 5 mil. 50 mil de dano também tá aqui. Mais uma recompensa. Stree 500 construções. Dá 1.500 moedas. Então, meu... Dá tranquilo aí, ó. E aqui em cima aparece as suas moedas. O quanto você eliminou e quantas vezes você morreu. Eu tenho 271 moedas e eu joguei, tipo, 5 minutos. E essa é a primeira vez que eu também tô jogando aqui. Galera, tá todo mundo nascendo nessa cidade. E esse jogo aqui tá com bastante atualização, galera. Então, eu... Provavelmente vou trazer outros vídeos pra vocês. Jump Days futuros, se vocês gostarem desse jogo. Bora só com esse cara, mano! Meu Deus do céu. É difícil, cara. É difícil. Porque ele me deixou cego. Socorro! Tá uma TVzada na cabeça. Pra você deixar de ser bobs. Olha lá. Ele usou o... O rugido dele. Daí, quando ele usou o rugido dele, ele... Regenerou vida. Vamos tentar aí lançar a TV nele. Tomei o cegueta. Boa! Lancei o raio e ele caiu. Vou usar o rugido. Olha lá a nossa vida regenerando. Cara, esse rugido é muito legal. Porque ajuda bastante a regenerar a vida. Bom, já joguei bastante com o TV aqui. Agora eu vou trocar. Vou... Pegar aqui. Aí você consegue também usar o Shift Lock. Que é, tipo, melhorar mil vezes o PMP. Que eu tinha até esquecido de usar. Mas é muito mais fácil de mirar com o Shift Lock ativado. Você ativou ele aqui. Já era. Você consegue utilizar facilmente as suas habilidades aí com ele ativado. E é muito mais fácil. Olha só. Eu vou bater aqui no meu amiguinho. 540 de moedas eu tô... Sai! Ha, ha, ha. Toma! Toma, toma, toma. Soco! Boa, garoto! Nossa, esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom, mano. Ai, 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 ai. Uma das habilidades do Cameraman é essa. Ele bate em você. Ele dança e bate em você. Tipo, muito forte. Te joga no chão com tudo. Bora jogar... Deixa ele cego. Explodir ele. Ai, 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 ai. Que isso? Vai com calma aí, ô... Cameraman maluco. Toma! Deu rugido pra gerar a vida. Também vou usar meu rugido. Também vou usar meu rugido. Vou tentar explodir ele aí. Ele não deu certo. Mandei raio atômico nele. Mandei a cegueira nele. Ele não sabe mais onde ele tá. Toma a metralhadora. Toma a metralhadora na cabeça. Mais uma TVzona na cabeça. Toma a cegueira. Toma a explosão. E... Nossa! Mimiu TV! Nossa, é muito bom esse aqui, cara. Toma, toma. Calma que eu tô empolgado. Alcatel, calma que eu já vou trocar de personagem. Estou empolgado. Estou empolgado. Tô no meu momento aqui. Tô no meu momento. Tô no meu momento. Se vocês gostarem bastante desse jogo, joguem bastante ele, obviamente, né? E deixem muito like no vídeo aí pra mostrar que vocês gostaram bastante. Daí eu faço mais vídeos assim como esse, gente. Mano! Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Ah, caí. Bom, o próximo que eu vou jogar aqui pra testar vai ser o... Skibid. Vou testar o Skibid. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como que ele vai se comportar. E eu vou spawnar na câmera base. Galera, spawnem na câmera base. Vamos fazer um teste lá. É tipo uma... Uma ilha, né? Os mapas... Olha ali, ó. Os mapas tão um do lado do outro, ó. Tá vendo, ó? Então eu tô aqui na câmera base e a galera tá ali na cidade. Então dá pra você ir lá tranquilamente. E como você se move bem rápido pelo mapa, também é fácil de se locomover. Bom, as habilidades aqui do nosso Skibid são... Nós podemos bater, né? Normalmente. E ele bate, tipo, super mega rápido. Ele até dá um combo na pessoa, né? Tive aí. Você consegue dar um rugido também, que é o rugido do Skibid. É muito da hora esse rugido do Skibid. A gente tem um salto, que faz dar um dano aí, né? Você tem que estar... Aonde você estiver mirando com o mouse. A gente tem mini banheiras explosivas, também você atinge quem estiver por perto. A gente tem uma cabeçada, que é o 3. E o 4 é um mega cocô gigante. Você caga na pessoa. E daí ela fica, tipo, muito triste, porque você fez cocô nela. Nossa, você cagou em mim. É alguma coisa assim. E é bem legal, cara. Porque daí você consegue utilizar várias habilidades nele aí. E você pode escolher, né? Qual você acha melhor aí pra lutar. Porque pode ser que você goste mais do Skibid, pode ser que você goste mais do Kameramann. Eu confesso que eu me adaptei bem ao Kameramann, mas eu gosto também do Skibid. Acho que ele é uma boa opção também pra jogar. Aí dá pra jogar também tranquilamente com ele. O Kameramann não. O TV mesmo, né? No caso, eu me adaptei. O Kameramann também pode ser uma boa opção se você achar legal. Mas os Skibid... Todos eles dão a mesma quantidade de danos, né? Estão bem equilibrados. Então você consegue... Acho que o Game Pass é o mais caro, o mais raro, assim. Que você pode comprar e... Enfim, é bem legal também. Olha só, tô dando bastante dano nele. Ele nem tá entendendo nada, coitado. Nem tá entendendo nada. Mas é bom. Vou fazer um Totozão em você. Vou fazer um Totozão em você, hein, cara? Toma, Totozão! Isso aí, Okateia. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like no vídeo. Compartilha ele o máximo possível. Temos Toyet Universe agora entrando aí, né? E tá bem top o jogo. Eu gostei bastante. Beijinho no coração de todos. Assiste os vídeos aí na tela. E até mais. Eu que até é só um membro do canal, se você puder. Tamo junto. Vas E E E E E Tchau, tchau.